Vem aí, o grande show bregão da solidariedade, dia 4 de dezembro no Espetinho do Doca, em Felipe Camarão, com as melhores atrações, Joãozinho dos Teclados. E hoje sou o prato principal, seu banquete de homem, Gilson Gil. Onde andará, quem me calçou só se romper. A Deilton Silva. O pior, se for pra ficar longe, juro eu não consigo, pra viver de parra já não faz sentido. A lana estilizada. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. A cantora Débora Lima, fazendo uma justa homenagem a Marília Mendonça. E a atração nacional, Marcelo Reis, o cantor do sucesso Placa de Venda. Vou botar placa de venda nesta casa, do contrário terei que abandoná-la. Venha participar, traga sua família. Juntos vamos ajudar o projeto Amigos Solidários a realizar o Natal sem fome das famílias carentes. Atenção comerciantes, sejam apoiadores deste grande gesto de amor ao próximo. Informações no 9995 0547. Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada.